O teatro foi inaugurado no dia 27 de dezembro de 1927 por três famílias de Pinhal Martolomei, Serafim e Garian São três famílias que se propuseram a adotar Pinhal numa casa de espetáculo para a cultura de Pinhal Você vê que essas obras já tinham em mente o valor da cultura O Cine Teatro de Mida foi consumido do Sr. Alberto Bertolomei e Sr. Rafael Martins Eles tinham um comércio muito grande muito rendoso de café Em 1927 até a crise de 1929 Pinhal vivia um município produtor de café Você vai ver que teve a crise de 1929 o crack lá de Nova York e em Pinhal foi abalada por isso E foi o Sr. Bartolomei, Sr. Alberto Bertolomei, quem administrou o teatro Lamentavelmente ele como proprietário teve uma vida muito curta como proprietário Porque em 1930, com o clique da Bolsa de Valores de Nova York, ele perdeu tudo E ele teve que acabar entregando o prédio do teatro, do Cine Teatro da Mida, para um dos credores dele Com o tempo, esse senhor, que era o Sr. Manuel Vergueiro, ele acabou tendo filhos, os filhos acabaram tendo netos Houve um momento em que o teatro tinha 36 herdeiros E aí E aí E aí E aí Obrigado.